Olá pessoal, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a Câmara Superior do Parlamento do Japão aprovou nesta sexta-feira uma lei histórica que esclarece o status legal das stablecoins, definindo-as como dinheiro digital, segundo um artigo publicado pela Bloomberg. O projeto de lei, inicialmente apresentado pela Agência de Serviços Financeiros do Japão, havia sido anunciado em dezembro de 2021 e aprovado pelo Parlamento em março, antes de ser aprovado por unanimidade durante a sessão plenária da Câmara dos Conselheiros desta sexta-feira. Para quem não sabe, stablecoins são como um tipo de criptomoeda cujo valor é pareado a uma moeda fiduciária como o dólar americano, o euro ou a libra ou a commodities como ouro. São criadas para estabilizar o preço de criptomoedas voláteis, como o bitcoin, e também podem ser usadas como reservas de valor ou unidades de conta. Sob a nova legislação que entrará em vigor em 2023, stablecoins devem ser pareadas ao iene ou a outra moeda legal e garantir a holders o direito de resgate com valor nominal. O projeto de lei também afirma que stablecoins só podem ser emitidas por bancos licenciados a agentes registrados de transferência monetária e empresas fiduciárias, além de informar que regulamentações referentes a emissores de stablecoins serão apresentadas nos próximos meses. Porém, a nova lei não aborda stablecoins existentes e emitidas por empresas estrangeiras como a Tether e o SDT ou suas contrapartes algorítmicas. Essa semana, o Banco da Inglaterra propôs que precisa supervisionar emissores de stablecoins caso decida que sua operação possa ameaçar a estabilidade do sistema financeiro britânico ou tenha consequências significativas para empresas ou outros interesses. E bom pessoal, esse é só mais um caso onde o estado vai forçar a população de uma maneira ou de outra a ter contato com a sua moeda fiat. E se isso realmente vingar, podemos esperar que isso seja copiado aqui no Brasil também. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais. Abertura 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 Abertura